Música Mais de 4 milhões de reais serão repassados a 23 municípios de 12 estados brasileiros para garantir novas vagas na educação infantil. Serão beneficiadas tanto creches e pré-escolas públicas que oferecem ensino integral quanto aquelas que oferecem meio período. Ao todo, são mais de 2.700 novas vagas para crianças de todas as regiões do país. O repasse será feito pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os maiores volumes de recursos vão para Araguaína, cidade do Tocantins, Castro, município do Paraná e Cuiabá, capital do Mato Grosso. De Brasília, Carolina Rocha. Cuiabá, capital do Mato Grosso.